Tá bom, era o primeiro Tá desencaixado, não mudou nada Tá bizarro Não tá saindo som no jogo, então no geral Tá saindo som no jogo mesmo Oh boy Ah, então não é culpa nossa, desculpa Bom, o MD5 entre 0-0 Nation e Arctic Primeiro mapa é Vertigo, tá aí na tela pra vocês Equipe da 0-0 Garantiu uma trade ali no bombsite da B Parece que a execução vai ser pra cá mesmo Lato vai ser o primeiro jogador em entrada do Albereta Ninja Tentou passar em direção ao Abel J Ninja, continua vivo Mas é finalizado pelo Code Só sobrou o Ponter e o History vai plantar a bomba O Code 0 e tá com medo que tenha algum jogador na escada Esse medo é correto, o Ponter já tá nas costas Os meninos tão considerando a possibilidade de ir pra A Pode ser boa essa movimentação pra A Red 2x1 agora, né O History muito preso atrás, né Vai ter que vir pelo CT normal, se eu não me engano O Conic dele? O History Eu vou falar History, cara, é muito mais fácil O Ri me pega um pouco History O History O History E Ed Wizzica Você é demais, Robertinha Tava pela quebrada ontem, né Tava em Santos Ontem, antes de ontem Tava em Santos É mesmo, e não avisou a gente, hein Vacilona Por que que não tá saindo barulho disso daqui? Calma aí Calma aí, guys Vamos só ver por que que não tá saindo Mas não chato de marcar, né É Tu tem que gastar uma molotov É parecida com a do Cemento Ou tu passa mirando e abre pixel pra quem tá atrás Ou tu tem que gastar as bombas ali pra marcar Malby, belíssimo spray Consegue levar o taco e o try 2x5 agora Dudu e Cold Vamos ver se ele consegue pelo menos dar dano, né Porque o round já tá praticamente perdido Dudu 1x3 Conseguiu os palcos O terceiro jogador do round 1x2 agora Do mal Voltou o quarto Vindo muito atrasado o Ponter Vai aparecer agora nas costas do Dudu O Dudu pega o History Malby Duelo entre ele e o Taco Aqui no bomba e sai da B Molotov são boas O Taco vai olhar Não olhou a posição que o Malby tava Tava meio off-angle ali Consegue dar muito dano no Malby Deu muito dano no Coldzera também Porém continua vivo Malby tentando fugir do Bomb Foge, uspa o Cold O Lato pega ele Na verdade foi o try que garantiu a kill E agora é 2x3 Faltando 40 segundos Esse 2x3 é super jogável Eu não tô gostando da liberdade Estou dando pro Malby, cara O segundo round seguido Que ele pega um E espotado mata mais dois É verdade Eu acho que A resta posição de pesquisa que ele tava É do Boga aí, né? Com certeza Do Boga aí nele Belo tiro do short pra cima do Lato Entrou subir na caixa ali Com o Rambush Não deu certo Traizinho pensando se ele guarda Essa WP dele Galera, tá um calor em São Paulo Tá bizarro Bom, bora lá Sexto round Equipe da 0-0 Com o ProTour que podia Em volta da WP do try AK, Galil E o try já conseguiu a primeira kill Boa, é importante, hein? E é no upper deles, né? No History Pegou a kill nele Avançando no bombissage da B O problema é que Não sei se a 0-0 Vai ter a leitura Que ainda tem mais dois caras na B, né? Traizinho Veio esculpado Malby exatamente A mesma posição A gente tem a HE Taquinho entrou Cravado nele Não conseguiu pegar aqui O short aparece Tem que tomar cuidado A 0-0 4x3 agora Lato Garante aqui pra cima do Malby O short vai correr Lato Ouviu o jogador correndo Ele que tá com a W agora Do try Coldzera Grudou no gerador Short passou O Cold não viu O Cold não viu Coldzera Agora se ele consegue pegar aqui O 2x2 Bomba tá no chão Coldzera vai pra mais um duelo Vence contra o Ninja Ponter Fica sozinho Vindo nas costas Já é esperado Que ele esteja nas costas A bomba vai ser plantada Pelo Coldzera E agora é jogar esse 2x1 De mão dada Coldzera É a terceira vez em 6 rounds Que o Ponter vem pelas costas Bão certeza os jogadores Esperam ele aí No round do 1x1 do Dudu Foi o Ponter também Não foi? Estava nas costas? Sim Então é a terceira vez Em 6 rounds Ele abre E pega o primeiro jogador 50 de HP pra ele agora Ele contra o Dudu A bomba vai ticando E o Dudu vence o duelo 4x2 Clutch Dudu mal 1x1 Pra garantir Mas tá melhorando Já foi pior O Dudu de 19 né Calma A gente tem que ter paciência O Dudu de 18 O Dudu de 17 Aquela raiz tocou E era sofrido 5x2 0x0 Neishow Latinho Cai pras mãos do Ninja Abre a contagem O Taco tá pensando Se ele consegue tradear Esse cara do cimento Taco abraçaram com a Smoke Conseguiu pegar o jogador Ai meu Deus do céu Aqui tem cara Eu achei que o Ninja Não ia conseguir finalizar o pulo Ele conseguiu Continua vivo O nosso maior problema Nesse começo aqui Apesar do 5x2 Eu não acho que tá nada perdido Tá bem tranquilo O jogo O maior problema Tá sendo anular o jogador Que a gente já sabe onde tá A gente tá tomando uma kill E não tá conseguindo trocar De jeito nenhum Esse CT Independente se for na O ou na B Tá meio bizarro Que azar E aí Que saudade Cheipão Gabriel Cheipão tá sempre aí Beijão Gabriel é muito bom O que tá no Luiz Tá muito bom ainda Bizarro que o Cheipola é O nosso frente Carrega essa empresa Nas costas Cheipola Cheipola? Ah É o frente Maestro Dudu 1x5 Será? Uma vez Matou 4 Né E tem 2 mortos Né O problema É ele pescar O history aqui De AWP Vem pro IDP Que não consegue acertar E é Em final de major Nunca teve né Mas era de ter Era bom de ter Pô Eu não gosto Eu acho que o nível Do jogo cai muito Cara Eu acho que os caras Não conseguem Imagina 30 rounds Nos 3 primeiros mapas Pode chegar no quarto No quinto O nível cai muito Beleza Taco Cai pras mãos do Malby 4x3 agora Que round esquisito Faltam 50 segundos O short é espotado pelo Dudu Que cai pras mãos Do nosso jogador Lato Vence um duelo Gigantesco Contra o Malby No bomb site da B Sobrevive com 2 HP Porém abre o bomb Essa abertura Do bomb site da B Faz o pôter Rotacionar pra lá O ninja Tá aqui pela rampa Vai marotar O nosso jogador Se ele pega o primeiro Não consegue levar o Dudu Que kill do Dudu Hein Meu Deus Contra ele tem HE? Não Ele não consegue tirar o plant Caralho Meu Deus Perfeito 6x3 De novo Dá uma quebradinha Nos CTs aí Tem no liquidpidia Quantos pontos? Vamos analisar os fatos Então Caralho Irado O Shua Não vi não 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 fala Não fala Beleza 3x3 Do mal com a posição Muito avançada Já Ah Espotado É E aí o short Viu A smoke Veio escopadinho Nele Só que o try Consegue treinar De novo Mais uma molotov Na favela A bomba Deu pro chão Ele pega o pôter Pôter nas costas É Uma hora A gente ia perceber Que ele tava vindo Nas costas 7x3 A bomba tá no chão É um 2x1 Para Cold try Traizeira Ou dry Ou o Dricandralahai Ou O 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 Funk Já teve Umas fases Esquisitas Quem teve Mais fases Esquisitas O Funk Ou o Sertanejo Não puxa Nenhuma rotação Da Arctic Os caras Na verdade Tão indo Bater B Para ver se Pega Info Para rodar Rápido Para A Mas a 00 Tem um tempinho Ainda De 4x2 Aqui dentro Vamos ver A entrada History Resolveu Respeitar A 00 O pôter Se apaga Acho que ele Foi espotado Na cabecinha Cadê O plant Tudo mal O taco Consegue finalizar O pôter Que bizarro O cara Que estava ali Com o pôter Que eu não lembro Quem era Jogou recuado E o pôter Ficou sozinho Isolado Na cabeça Erro o tiro History Erro o tiro E o Dudu Capitaliza Errou um tiro Mega importante Ali o History Do mal Cai para as mãos Do ninja Codezeira Marca MF 3x3 É a situação A bomba vai ticando Metade do tempo Da bomba já Mal Vem nas costas Vai espotar O jogador Da 00 Não conseguiu Finalizar ele Corre O taco Trai Acaba caindo 1x2 para o taquinho Agora Finalizado Tem defuso Ninja Ele gruda Defusa a bomba E garante o quinto ponto Para eles O que faz a gente Ser jogado Num round Eco Para poder comprar É isso É isso É né É porque o short O ponto já está vindo Nas costas Quem diria É Já vem nas costas O jogador da arte Que o round vai ser tenso Vai ser decidido No detalhe Faltando 40 segundos Cadê a entrada 00 Cai o taco Explotar o jogador No quad Não consegue Nenhuma trade Só sobrou Trai O Dudu Faltando 30 segundos Ainda temos o ponta Nas costas Como eu comentei O Trai abre É finalizado E o short Aparece Para pegar o Dudu 8x7 Ralf Não sai barato não Esse alto Patinho É o duelo de USP O mob recuou Entregou a posição Trai Destrói o history No meio Vai espotar mais Do jogadores vindo Traizinho Joga recuado Já tem gente na favela Já tem gente No bom passagem da B Trai Vai ser ruchado Taco Acaba caindo Lato Continua aqui na favela O Lato garante uma kill É trade-arro também 3x3 agora Pô não dá pra ver uma kill Trai Vai espotar o cara na base Tem que tomar cuidado Tem que ter outro cara Colado nele Trai Correu o jogador pro meio O pôntor vai voltar pra base E o Trai tá sozinho Eu não entendi nada Moleque A gente não viu uma kill Uma kill Bora lá Faltando 50 segundos Nesse 20º round Entre Arctic e 0-0 Nation A situação das duas equipes É completamente diferente A equipe da Arctic vem De 8 rounds em sequência Cai O Coldzera Belíssima Bang do History O Ninja não deixa De capitalizar Molotov vai dar uma ajudada Absurda Deixa os caras pra entrarem Faltando 30 segundos Bora 0-0 Que seja no tempo O Lato queima Na hora que ele vai Picar Não tem mais tempo Não tem mais tempo suficiente A bangzinha é boa Pro short sair Taco Dudu 20 segundos Faltando 20 segundos 2x4 Dudu derruba um Taco Tentou espalmar smoke O pôntor pega ele Do mal vai jogar Esse 1x3 agora Tenta impedir O plant É finalizado pelo Malby 12º ponto Da Arctic Malby vindo ali Pelo MF Traizinho Vem escopado no corredor Vai encontrar alguém aí Recebe uma bang O Ninja tava cravadinho nele E agora com esse pique aí Faltando 40 segundos A situação voltou A ficar igual Eu queria que ele desse o pique Só na amarelo ali E cravasse No corredor Conta contigo Dudu Dudu não Perdão Coldzera Foi pra um pique agressivo Não conseguiu Taco também Só sobrou do mal e Lato Juquinha Era um 5x4 E a situação Desandou Completamente Esse round é o resumo Do que foi o mapa O mapa que a gente tava Em vantagem Controlado E do nada Desanda Opa É isso Dudu entrou agressivar Pra tirar o plant Conta o lado Se escondia Não deu certo É 14x8 pros caras É a gente sem grana Ele é bom com ela 15x8 7 map points Pra equipe da Arctic Equipe da 0x0 Precisaria de 11 rounds Seguentes Pra levar o jogo 11 Ele é insano Ele é insano Taco cai pras mãos do Malby Ele vai avançando Encontrou o Dudu aberto Consegue finalizar o Dudu também Vai passar correndo Pro bomb site É isso Bomb site é inteiro Do time da Arctic Já só o Ninja Jogando nas costas 4x3 com 4 jogadores No bomb já 5x3 com 4 jogadores No bomb Produzir a pescar pelo History Lato e Try Vem pro retake A bomba vai ticando O Try consegue pescar Um jogador Espotado o cara no gerador Finalizado E cai também um Try É isso A gente não conseguiu Entrar no jogo Que pistãozinho doido O Dudu também com defuse Codezeira Vence mais o duelo Ponter Cai pras mãos do Lato Malby Malby Derruba um dos dois defuses Tá bom Aí tem outro O Dudu Não preocupa tanto Bomba tá fechada É round nosso O Dumal tá defusando Bomba defusada 1x0 Bom começo Bora Os dois primeiros pistols Dos dois primeiros Na rampa na verdade O Dudu O Dudu Vai pegar info O Tako tem uma flash Dá pro code Caso ele precisa entrar no bomba O Tako consegue fazer o suporte Da rampa Eu gosto desse setup aí Não tá ruim não O Dudu Espotado Finalizado pelo short Belíssimo tiro do short O Tako De famas Passaram 3 4 jogadores na mira dele Fica muito difícil Escolher um pra atirar E eu acho que a nossa equipe Deveria ir pra um save Com certeza Que bala que o short Acertou no code Tava pulando Num pixel mínimo Acho que a gente compra Em volta Dessas 3 armas Tem dinheiro ali O Try vai ter pra dropar O Dudu Tem pra dropar A gente compra Porque é bônus mínimo Malby Vai se apagar Pra poder sair Em direção a A É um rush A rápido Espotado o jogador Em cima do azul Do Mal Consegui pegar uma kill Acabou queimando o lato Dudu Consegue spotar Os jogadores descendo Já avisou Tem alguém lá embaixo Acabou de chegar o Tako Tá de famas Distância é longa A gente só faz Smoke break bad Vai só pegando o info Dudu vai encontrar O terceiro jogador Descendo Tem mais um cara no metal Dudu Você fica nessa posição de gesto Você tem que desconfiar Boa Dudu Perfeito Esse lance de você olhar Onde você fica Pra mim é crucial Tu não pode ignorar Uma posição que você mesmo faz 3x2 A bomba tá no chão Ponter e short Do outro lado Try, Taco e Dudu Sem info Tem pressão A equipe da 0-0 Deve ter informação Só do cara que tá atrás Que não é esse daí Do bomb Cai o ponter Pra as mãos do mal Tem smoke Tem smoke defuse Toma helicóptero Começou a temporada De helicóptero Vai chover Melhor parar com isso aí É isso aí 3x1 0-0 Belíssimo retake Belíssimo retake Do mal pra mim É o nome do round Dudu e Try Tão marcando por ali Vem a Bang Coutzera Pega o jogador de graça Vai tentar bater na vermelha Todo mundo cego Dudu Garante uma kill Ponter e Ninja 3x3 Off angle Total dos dois jogadores Mesmo se o Ninja Matar o Taco Não sei se ele vai esperar o Lato 10 segundos Ninja Vem pixel a pixel Faltam 10 segundos Cai o Lato Pro jogador Tava entrando na A O Taco Conseguiu derrubar a bomba É o nome do round até agora Mobi contra Taco Faltando 4 segundos Ele recupera a bomba Não tem mais tempo Vai correr O Taco correu também Quarto ponto da 0-0 Perfeito Eu vou com o manual A 1-0-0 1 minuto e 20 de round Pra ser rodado Coutzera tomando muito dano Muita pressão no fora Quem chega ali pra dar suporte É o Lato E também o trazinho Coutzera não recua E acerta a HS Perfeito Tirou a WP Eles vão recuperar a arma Mas o Alper de ofício Meu Deus Meu Deus Calma Dudu Joga o paciente Que timing Mano Dudu sabe que o jogo é pro fora Meu Deus do mal Meu Deus do mal Gênio Eu falei Ele tá folgado O timing dele agora Foi perfeito 4x2 0-0 Nation Em busca do oitavo ponto Com duas kills do mal Nas costas Tava 4x4 Tava um round Completamente normal Dudu pega a info Da onde os caras estão Matam dois jogadores de graça Mata dois jogadores de graça Não é sozinho E agora fez o short Vim caçar ele E morrer também Na escada E o time TR Não tem dinheiro Duda Malby 1x4 Recurba as TR Dudu recurba Um misset da A Tu diz no No estúdio É no estúdio Coração amarelo 8x100 Neishow Conseguiu passar pro fora Ali alguns jogadores O Malby pesca O taco Complicado Trazinha Acabei errando um tiro É complicado mesmo Porque agora os caras Estão com muito domínio de mapa Round difícil pra gente 3x4 8x1 Bora molecada Vamos vencer esse round Botado Vai morrer de lado Coldzera Que isso Malby Malby Coldzera Que isso Ah não Meu Deus Que round Dudu Aparece nas costas A Molotov é o suficiente A Molotov é o suficiente Vai queimar Vai sair Acertou o HS ainda History com 4 pontos de vida Ele acertou o HS Ninja Double Doors Vem em direção ao rádio Do mal Tá cravadinho nele Lato vai vir pra treinar Se precisar Não precisou 9x1 A gente não perde o forçado Acredite você Entrada do short Pelo terra Ninguém marcando terra Ninguém marcando terra Complicado Dudu tá preso Trai em volta da smoke Pega uma kill É treidado 3x3 agora O ponto Ele vai tentar passar Debaixo do catch Foi spotar Pelo jogador Tá por ali Coldzera dos anjos Coldzera Consegue vencer o duelo Não Mas o Dudu Garante a terceira Aqui o dele no round O Dudu tá em todos os cantos Não fora Binal mano 18x2 O Dudu na partida Primeiro boneco Que ele matou Foi dentro do metal É real Agora é o seguinte Taco do mal Tem que jogar de mão dada Dá pra esperar Dá pra esperar Pronto Agora sim Agora eu acho que pode começar a executar Botado Taco aproveita pra grudar Ninja vai tentar tirar o duelo Contra ele E o do mal aparece nas costas Num time perfeito Ah não era o Dudu que tava na rampa na real Me confundi Perdão Eu também achei que tava contrário Eu achei que era contrário 19 kills 4k de Eduardo Volkmer Do mal Tem alguém ali olhando Um pouquinho mais aberto Na amarela Faltando 20 segundos Trai de 18 Marcando a saída do azul Trai Leva um Lato Pega outro Consegue pegar o cara saindo no metal Só sobrou o History Ele vem em direção ao miolo Coldzera já tá nas costas Dessa vez não tem como guardar Ele cai de costas 11 a 1 Zero Zero Nation Bom Ralf Lembrando que esse mapa é o mapa da arte Muito não IGR6 convoca Zero um relacionamento Nossa Bom também Pega né Doze a um Bora lá Vamos lá pro jogo Décimo Décimo quarto round Penúltimo round De Ralf Zero Zero Nation Tentando se defender novamente No bovisete da A Mais um rush dos caras Dessa vez deu certo a entrada Vai plantar a bomba O Malby Nove jogadores vivos ainda Vem pro retake Equipe da Zero Zero Nation A gente tem flashes né Pra fazer essa entrada do cat Eu só não sei se vai ser o suficiente Dinheiro não é um problema Então acredito que a Zero Zero venha Acabou o smoke dos caras Acabou Não tem mole Essa smoke vai ser inútil Se vier ali O tempo vai acabando Doze a um Equipe da Zero Zero Vai comer o bombissete De maneira rápida Consegue garantir Uma, três kills Consegue pegar outro Só sobrou o Histor Só que não tem mais tempo Pra defusar Doze a dois Tá bom Tá bom O incênerete Que a gente conheceu ele lá Treze a dois Vamos ver Equipe da Zero Zero Nation Jogando o segundo pistol Dessa nuke Conseguimos descer Em direção ao bombissete Da B Onde o short nos espera Foi explotado Foi explotado Não consegue acertar o tiro O escondeiro Explode ele Joga ele no mar Ih Virou com o batão Ponter Muito bem posicionado No rádio Com o dizer Garante mais uma kill Será que eles imaginam Outro cara colado Vai passar a Malba E leva um Leva dois Dudu trocou Caralho que rápido Malba ali Moleque Chato Chato Malba é chato 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 3x1 History Tá sem o defuso Mas tá bem na frente dele Só que ele é obrigado De jogar praticamente Pro DD ali É o Dudu e o Lato Tá na posição muito forte aqui Não tem como morrer os dois Há um tempo não Cai o Lato Dudu vai valor Meu amigo do céu Moleque O Dudu chega a 22 kills Só que ele ter errado Aquele pulo Desmocado terra Molotov No secreto O short tá por ali Deus abençoe O coldzeiro dos anjos O Ponter conseguiu trazer Uma M4 a 4 E um colete 1 Beleza 5x4 Taquinho marca ali Um possível avanço no miolo Pelo escado Pelo buraco Tá olhando os dois lugares Dudu ganhou É Dudu ganha muito espaço Não tô chapando Dudu tá no catch Deu uma confundida ali Mas Taquinho Espotou o joelho do Histor E finaliza ele caindo Dudu aproveita pra sair do catch Agora Tem um cara bem debaixo dele São dois na verdade Voltar os dois A gente ganha um round Os dois jogadores São espotados pelo Dudu 4x3 agora É ver como é que vai decidir Jogar agora O taco Nosso capitão Podia ter escolhido Descer rápido ali Com a informação dos dois Lato Deu clear debaixo do catch Faltam apenas 30 segundos É o primeiro Map point Da equipe da 0x0 Serão 3 em sequência Não rodaram pra B Faltam apenas 20 segundos Continuam na mesma posição Os dois jogadores da A É isso Dan 16x2 Esse moleque é bizarro Coldzera dos Anjos Chega a 18 kills Aí no último round Com 3k Entrando na A Pra garantir a vitória Da 0x0 Nation 16x12 No segundo mapa Da MD5 A gente vai fazer uma breve pausa Daqui a pouco a gente volta Com o Overpass Tua expectativa pra Over Ganhar A gente está jogando uma Over Bem bonita Exato Agora começou a MD3 Teremos no mínimo Over e Uncinct Aí pela frente E aí caso necessário A gente vai ter Inferno Caso as equipes empatem 2x2 Bom plantada pra 0x0 5x3 agora Traizinho consegue a primeira kill E a segunda também dá 0x0 Vai em busca da terceira Não rolou É o Dudu 2x2 Taco já está olhando as costas Do mal continua abraçado com o redondo Procurando alguma kill por ali O short vai descer Foi explotado pelo do mal Não consegue garantir dano suficiente Já recuam os dois jogadores da 0x0 em direção ao canudo O taco parece que vai jogar aqui Enquanto o Dudu vai jogar avançado Clicou na bomba Vai defusando direto o Malby Vai conseguir defusar a bomba 1x0 o Arctic Belo defuse na smoke dos adversários Lembrando que o primeiro pick foi nosso De Vertigo A Arctic ganhou O segundo foi dele Snook A gente ganhou E agora Overpass pick nosso De novo Nosso aproveitamento Tá até bom Dessa vez Luiz Não dá pra reclamar Muito não Ganhou 3 dos 5 Ninja muito avançado ali já Leva o primeiro Mas é trocado Cai a coach Beleza Cai a coach dos caras A gente conseguiu Ainda manter as duas AKs Só que seria muito bom Essa AK do lato E pras mãos do coduzera Exato A gente pode grudar Alguém ali pra pegar aquela coach Pode dar bom Nós teríamos 3 armas 4x3 Vantagem é nossa Numérica O coduzera ainda não se juntou ao lato Eu tinha visto que o lato Tava sem colete Eu viajei Lato tá de colete O time CT não tem defuso Errei Os caras não tem defuso Pode se tomar essa kill aí No short 4x2 O Malby morreu no round passado Morreu O Dudu matou ele depois do tempo Depois ele defusou Ele apareceu e morreu Tem razão Então caiu o defuso do Malby Ele usou pra garantir o pistol E é isso Short pula Não espota Na hora que ele vai rodacionar Para o default O try já tava abraçado com ele Garante a kill E o plant em direção ao banco E hora da Arctic guardar A gente vê que os dois jogadores Não tão nem correndo em direção Bom precisar de dar Bom recuperar M4 Do parceirinho que tava por ali E é 1x1 no placar Lindo force Lindo round Já pra entrar de vez na partida Entrar de começo Na verdade Entrar de vez E os próximos mapas São Ancent e Inferno Belo pique do history Na ligação Chegou muito rápido Garantiu uma kill O taco tentou vir andando Aqui pelo bombissage da B Não conseguiu Equipe da 0x0 Já fica numa situação de 3x5 E agora jogar lento Os meninos jogarem lento Tentar pelo menos dar dano Na Arctic Esperar a Arctic errar agora Pra tentar tirar pelo menos Um pouco da vantagem Onde eles forem Vai ser um 3x3 Provavelmente Também não é impossível Viu Dan Arunô 3x1 Faltando 50 segundos Short Marca a rua Marca o banheiro O coldzeiro tá por ali Não sei se ele ouviu alguma coisa O short encontrou O braço do cold Tentou acertar dano Não consegue 100 de HP ainda Pro coldzeiro Punter leva dois jogadores No bomba E o coldzeiro fica sozinho Vai tentar dar mais um pouquinho De dano Não tem ninguém vindo na liga Ele pode guardar Vale a pena guardar? Vale Pode guardar essa cold Colete 2 Pra esse round ter andado ali O Punter tinha que ter morrido No bomba E os jogadores iam conseguir Dar a volta E pegar o short Pra ajudar o cold Senão não Tá bom não andando M4x4 voltou pro meta? Voltou Voltou bastante Bastante times Estão jogando com ela E não foi nem buff nela Foi nerf na M4x1 Na verdade É isso Segundo ponto da Arctic Vamos ver se o ninja consegue Pegar o coldzeiro Os coldzeiro conseguem guardar a cold E aí o coldzeiro pode dropar pro taco Pro taco fazer full bombas E o cold vai ter tranquilamente Pra fazer bombas Venha full buy E a gente pode usar até a open drive Me relou Me assustei Short Cravadinho na ligação Consegue pegar o Dudu 4x5 agora 4x5 agora History Ai Perdemos o taco lá na smoke Do bomb site da B Ai meu Deus do céu Sorri uma pra nós Beleza Beleza O coldzeiro e o lato Conseguindo se infiltrar no bombe No bombe não No banheiro Existe um mundo Que eles vão andando Até o bomb site da A E pega o pônter mal posicionado Vamos ver se a gente consegue né Ai meu Deus O timing de novo Coldzeiro vai espotar o cara Saindo do lixo Deu muito dano nele Vai HE HE não é o suficiente pra matar O short já tinha recuado Vai pro banco agora Faltando só 50 segundos Atenção na posição do history Nas costas Vem esculpado de AWP O alper da Arctic O trazinho tá indo pra ligação Não, tá indo pela caverna Existe um mundo também Que o try acerta ele Vamos ver o duelo É o timing Entre o history e o try Tá fazendo muito barulho O try e o history vai pegar ele de lado É Derruba a bomba 2x5 E a equipe da 0x0 Vai perdendo todos os seus players Sem conseguir derrubar ninguém Por enquanto A gente compra ainda Dá pra comprar Mas não vai ser uma compra legal não Eu não sei se eles se encontram Tão cedo não Viu Dudu ele gosta De um jogo em volta De essa smoke E ele consegue Garante aqui O pra cima do short Mais aí de Mach 10 Daquela distância Contra o Malby Ficou extremamente difícil Taquinho Vai tentar pegar o jogador Rotacionar Ai meu Deus do céu Por que que não deu um passinho a mais O ninja hein Ju Estrefou bem ali né Só o necessário E o Taco aproveita Pra dominar o bomb Bom biju cara Tamo dentro no bomb site Só tomar cuidado com essa descida Só tomar cuidado com essa descida Taco Vence o duelo Spama o céu Hunter já saiu Deletado pelo nosso capitão Que leitura do Taquinho Olha que ele viu o ninja Pegando informação ali Já voltou Fez uma smoke Anulou o jogador E dominou o bomb inteiro Ainda matou os outros dois 4x2 Save do time da Arctic Novamente 3 Sei lá 2 Não lembro Pra ser sincero 5x2 Spota o cara da B Toma ai Como assim Nossa No susto No susto Mas ai também No susto Sabe a jeito a mira É Faria pouco Eu meu pirão primeiro Como diria o Daniel Tu fala isso toda hora Tu fala isso toda hora Eu viciado em pirão Eu gosto muito Mais um double entry do Taco Porra moleque Quero brilhar contigo logo cedo 3x1 6x3 Agora o financeiro da Acho que fica prejudicadinho O que foi esquisito? Nada não Nada não Esquisito Vai plantar a bomba O try E é 6x3 Para 0x0 Os caras vão guardar Mano O Taco Trocou de posição Com o malandrinho ali Do esgoto Se eu soubesse revelaria Eu sei Mas não vou falar 8x3 0x0 Nation 5 pontos a frente Vence o Ralf de TR Ju Tá muito bom Tá muito bom Os meninos Dois deles tem grana Dois deles tem grana que é o mal Robertinha veio aqui O melhor mapa do CS Mostrando Para que existe É isso Eu e a gente tem grana que é o malandrinho ali Eu e a Robertinha tem os mesmos mapas favoritos Gostava muito Gostava muito de cubo Aí saiu Gostava de cash Saiu Aí eu parei de gostar de mapa Para o malandrinho Não atirar mais nenhum Exato Pô tu entende Tá 5x2 agora Continua cravado o taco Esperando o possível avanço do mal Que não virá Ou vem Não tem como né Os caras agora já estão em posição de save Com certeza Vamos ficar aqui Se os caras vieram a gente tenta matar Mas se eles forem A Paciência Code já tem controle total do bombe né Já sabe que pode vir para cá Não tem porque arriscar uma B Vai com a faca na mão Tem cover? Tem Tem o cover do Dudu ali Tá super de boa Liga será nossa até agora Taquinho Marcando No canudo Vem o primeiro jogador Ele consegue levar ele Imagina o outro vindo junto Acaba caindo para as mãos do Ponter Que fica sozinho no x4 Vai tentar o duelo contra o Dudu Aqui na ligação Bota a cara O Dudu cai para as mãos do Ponter Fica no x3 agora E agora acho que ele vai guardar Até porque ele não tem defuse E Tudo indica que é um 11x3 A favor da 0x0 Nation Ju Exato Acho que ele nem tem tempo Tirar no bombe e defuse Olha onde já está a equipe da 0x0 Que isso rush B Meu Deus Rush B para finalizar o Ralf Impressionante Impressionante A gente não fez isso em nenhum round A gente resolve fazer no último do Ralf Todo mundo comendo esgoto muito rápido Já é um 3x1 A posição do short está explotada Muito difícil para ele Muito difícil Só tem uma gaia na mão Molotovado Ele vai para o sem saída 1x2 agora Um excesso de confiança ali Para dar o pique né Sim Não dá para julgar também né Não dá para julgar Moleque o Lato Não viu a ação Eu que eu ia falar 12x3 é o Ralf 12x3 15 ao O Lato está 4 barra 4 É Caralho Foco Faltando 30 Bomba no chão Tem defuse? Não Não tem defuse Então é 3x4 Vantagem dos caras O Ponter acerta 2Hs de P250 Muito bem jogado por ele Só sobrou o Lato e o Trai Traizinho Traizinho Vai sair da liga? Não É Bom pista Beleza Bela pista Dos caras Quarto ponto Da Arctic A Nubis veio para tirar O mapa mais chato Do CS Depois da Abertiva E disse a Robertinha E você que Pô a Nubis O Cristiano Há na cabeça Aqui agora Complicou Fala aí Tem brincadeira? Uns 14 dias Talvez umas 7x8 horas Eu passei te olhando dormir Extra time Um dia Hoje não Hoje estou de boa Complicado Complicado 12x4 Alô Nossa senhora Esse marco é surreal Brasileiro né cara Não desiste nunca do round Faltando 50 segundos Vem a Arctic em direção ao Vem a Arctic em direção ao Bomb site da Escopadinho Traizinho O fundo O bebê Vai faz a filha E vem uma de cada vez Ele errou e tornou mais fácil Traizinho Acaba tomando Foi finalizado Deu tempo do Lato chegar Lato derrubou Estorilato Bruno Rebelato 7 O tempo que eu trago Época de Caralho Vivo Cade Academy No time do Do Eta Toma Distraído Lato 7 Me espera 5x3 O 0x0 É diferente O Lato que eu lembrei dele agora pouco Fui na cozinha pegar uma fruta Pra comer Não sei o que que pareça Sim Tá comendo fruta? Tô comendo fruta Me alimentando bem Tem duas atitudes que tu tem feito no último mês E tá me preocupando muito A primeira é dar bom dia A segunda é comer fruta Tu não dá bom dia? Teu último bom dia pra mim foi em maio Por que que tu me deu bom dia esses dias? Eu tô... O mob vai tentar comer O taco tá abraçado com o canudo Taquinho O spot jogador saindo Foi deletado Contra zero Cai também 2x2 O mob é chato né cara? O mob é chato O mob é chato Chato define Não vai ficar bravo também Que a gente chama dele de chato né? Não vai, não vai Dudu 1x1 No bom sentido Ficou de lado O mob deixou ele com 12 de HP E finaliza o jogador Lindo round do Malby 4K 15x5 O bem nunca venceu mal 15x5 10 pontos a frente 0x0 Nation Map point pra 0x0 Lato 7 Marcando a ligação Encontrou dois jogadores Conseguiu finalizar um Deixa o outro com a HP no vermelho Hummm Pixelzinho do try é bom hein Ponto ele não consegue passar Vamos ter que voltar pra rua 3x4 Não quer absolutamente ninguém também Em desvantagem A equipe da 0x0 Nation Coldzera Vai pra um pique agressivo Não gosto desse pique agora Coldzera conseguiu encontrar o mob de lado Vai encontrar os três jogadores Coldzera Leva dois 2x2 agora Traizinho Muito abusado né Super escopado no esgoto Vem um player por aqui É o ninja Já tá chegando do mal no suporte Try derruba um Jamira no sapão Ele sabe muito Try Pra tentar garantir a 19 no kill E o mais importante O segundo mapa na MD5 Aqui é praticamente um 0x0 Quem ganhar esse aqui Vai com 1x0 pra MD3 né História 1x2 Um pezinho é muito bom Pezinho é muito bom Finalizado pelo Dudu 16x5 0x0 Nation Finaliza O terceiro mapa da MD3 Latinho e Try Marcam o mob site da B A gente tem o taco Olhando meio com o Defuse Kids Enquanto o do mal E o Coldzera jogam da A Traizinho Na frente da Smoke Tentou um pique agressivo Não conseguiu Lato vai jogar abraçado com o Pilar Pega duas kills Ruistro e acaba queimando ele Caio Trai também Como que não acertou essa bala A C4 está no chão Foi explotado Dudu Esse duelo é importantíssimo Ele vence Vence o duelo mais importante Do round do mal E agora jogaram o retake Lembrando que o taco tem Defuse Alô Riu seco History Belíssimo tiro Foi explotado 1x2 Dudu chegando nas costas Vai pegar ele de lado Pistol round Maldi 0-0 Nation E 3 kills pro Dudu O taco está isolado No bomb set Não gosta Faltam 10 segundos History Pega a primeira kill Taco Recebe um flash 10 segundos O cara está plantando No Caiu a C4 Cai a C4 Do mal Plantando Dudu conseguiu Spapar ele Ele lato 2x3 Vai plantar Não tem tempo 2x0 0-0 Aí mata o History Isso moleque Foco Dudu Em volta da Smoke Aqui no meio Essa posição é importantíssima Pro Dudu marcar Taco E Coldzera Tentando defender O bomb site Da agora Juquinha Taco Vai ficar abraçado Com a Smoke Jogando na frente dela Faltando 50 Vem a Bang A Bang Então segue o Taco Derruba 2 Isso moleque Ele joga muito bem É uma posição muito parecida Com a da Over Que ele faz No canudo Exato Ponter 1x4 Ele é finalizado Pelo trás 5x0 Não veio Cadê a Double Alp Ele pegou e dropou Já pegou Ele tinha pegado A segunda Alp Tenho certeza O Taco pegou Só não sei se ele virou O round com ela Mas ele pegou Ele pegou e dropou Então Lato Consegue spamar Mais uma vez No escuro Ninja Mais uma vez O Lato Pra cima do Ninja Ali através da madeira E o Lato é muito bom De spamar Varado e Smoke Chega aos 11 kills Aí o latinho E do outro lado Malbio e Shorts Ainda não conseguiram matar Que é uma ótima notícia Pra gente Dudu vai fazer um flash Aziste pro Lato Bota a cara Não consegue pegar ninguém Que azar 4x4 Do mal Spama o paredão E leva o Malbio 21 kills combinados Lato e Dudu Olha o que que faz O Try Ele corta o Rotate Juca E o History Dentro do Bomb De Alp E meado Não muda tanto Ele vai conseguir Disparar igual Principalmente O confronto dele Nesse momento É com o Try Vou dizer Tá vindo pelo Double Doors Ponter Marcado no escuro History Ficou Anti-flash Só quero uma H Ele é explodido E o Try Finaliza o último jogador 7x0 0x0 Nation 7x0 0x0 Nation De CT Esse daqui é o quarto mapa de hoje Tá Clã MD5 Entre 0x0 E Arctic O primeiro mapa foi deles O segundo O terceiro nosso Ninja Abre a contagem Pegando do mal No quadrado Eu falei que tu tá com ontem isso Lembra? Dele espalmando o pixel Da Smoke Ele é muito bom nesse pixel Lato Mais uma vez no escuro Ele vence o duelo E garante um pouco de tranquilidade Pra equipe CT Agora Dan É que tá bom pra gente Mas eu acho que o Ninja já podia dar uns 2 roundzinhos Sem ir lá Porque ele começa a ir naquela De pô Eu sei onde lado você tá jogando Eu vou pegar ele E não tá dando certo Tá ligado? Sim Quando tu morre 3, 4 vezes Pro mesmo cara Tu fala pô Eu sei o que ele tá fazendo Eu vou lá Dessa vez foi o Ponter Mas morreu igual Mas tá indo Tá indo Mesma Mesma posição né Começo de round Mesmo tempo assim Taco Esportou o jogador na A Já avisou o Code Pra ele poder olhar o quadrado Traizinho Tá chegando aqui Pra ficar esculpado Vai trocar de posição com o Taco Taco avança a templo Faltou no minuto de round Ainda pra rolar Malby History É um 2x4 1x4 Agora History é finalizado pelo Try 8 a 0 0-0 Neishow Sem plantar Abraçado com o templo Toma duas bans Não fica cego Vem a Molotov agora no default Ele não fica cego com ela Acerta o HS no Ninja Meu Deus Moleque Do mal 0-0 Nation 5x2 Exibição de gala Joga de terno A equipe CT O time percebeu que como esse é o último camp do ano Pode ser o último mapa Ou seja, daqui acabou isso aqui É Congonhas avião pra casa Exato E é o último episódio da temporada também Eu vou te falar 10x0 Congonhas fecha Cordeira gigante Cordeira gigante da WP Ele é muito bom de alpe A gente chamou essa discussão ontem aqui Do code de alpe Bom A gente tá encaminhando pros 5 últimos rounds do Ralf Beleza? Beleza A equipe da Arctic conseguiu treinar de novo o jogador do meio Dessa vez quem caiu foi o Taco, né? Ao contrário do do mal E caiu no último round 10 kills também Agora a equipe da Arctic já sabe que tem um WP no bombissete da A Só que o code tá de AK, Juca, marcando Então, talvez isso faça a Arctic entrar de maneira diferente Caso eles queiram finalizar o round pra lá Os jogadores parecem que vão pra lá A coldzeira já tá desconfiado Porque rolou bomba e ninguém veio A entrada vai cair de costas, hein? Cai de costas o jogador da 0x0 E agora é 3x3 Pode ser o primeiro ponto da Arctic Do maio 15 segundos, né? A C4 tá parada Do mal, derruba a bomba Consegue espontar a C4 e derruba ela 8 7 Codezeira se esconderam default Não tem mais tempo pra plantar a equipe da Arctic 11 a 0 Antes do Dudu matar o jogador A bomba tá dropada no chão Perfeita a HE pra cima do short Além do dano, o slowzinho que toma, né? Pra corrigir depois é muito ruim O mal, acabou esticando demais E foi levado, codezeira No quadrado, segura o spray Que isso É o code saudável, pô Esse é o code saudável Codezeira dos anjos 4x2 agora 0x0 nation em busca do 12º ponto De 12 disputados Lato, 7 Me espera Latinho Esportou o jogador E segura o spray, leva os dois 12x3 já me apetece muito, tá? Oito pontuou ali o TR, né? Esportou e ouviu já Achou que nada a tempo Resolveu voltar pra ir pro combate Taco, leva um, é treidado Trazinho Perdão, clã Não tô conseguindo falar a frase muito longa Bomba plantada pra Arctic Vem pro retake a 0x0 A chance da Arctic garantir seu primeiro ponto no placar Eles tão super bem posicionados A situação é muito boa pra eles A gente tem dinheiro pros próximos dois autos, né? Sim Então provavelmente a gente vai assistir esse retake aí Bang do lato muito longa 2x2 agora Ponter Já resolveu voltar pro default O trazinho não conseguiu Esportar o jogador saindo do Quadrado Vai fazer molotov Smokey é pego pelo Ponter Tentando chegar na bomba Primeiro ponto da Arctic, Ju Valeu, tá honesto 12x1 Belíssimo flash do mal Consegue capitalizar em cima dele Porém um cara passou Dudu Que isso? Que isso, lato? Tem gente no chat que discorda, né? Falando que o bem nem sempre vence o mal Às vezes o mal vence mesmo Quem falou isso? Teve gente aí que falou aí Conheço? Talvez Alô, bebe 2x2, né? 2x1 Beleza Belíssima kill do taco Importantíssima pra cima do mal Deixando o History sozinho no x2 O taco ouviu O lato vai começar a correr agora Vai do taco Quer ele jogar esse 1x1 Ele quer jogar Valoriza, taquinho 2x1 é de mão dada Como mando manual Inseto extremamente escroto aqui 0x0 Jogando como mando manual 2x1 De mão dada Só que aí O History acerta um lindo tiro no taco E garante o clutch Segundo ponto A gente vai vendo o que acontece aí 12x2 O Lato perde pela primeira vez O duelo No escuro 12x2 Agora é o placar 5x4 Botou, viu Vai dar merda Não faz isso não Trai Acabou tomando bastante dano Ficou com 10 de HP Tá todo inseguro Tá sentindo inseguro, Orna? Obrigado, irmão Pelo apoio Pelo suporte aqui Tá Vamos lá, Juquinha Faltou um minuto de round 15º round Entre 0, 0 e Arctic O Ralf já tá super bom pra gente Mas vamos ver se a gente consegue Pegar esse último pontinho O 13 me agrada mais que o 12, né? Com certeza O Zera tá de famas dessa vez, né? Ele joga muito bem de famas Mas não é a coach, né? É um dos melhores de famas E a coach do Zera É a coach do Zera, né? Deletado É Short consegue pegar aqui Pra cima dele O mob já tá no templo Vai pro duelo aqui no CT O jogador da 0, 0 Resolve Bangar uma pra picar Conseguiu dominar a posição do mal Jogando anti-flash Sabia que viria o flash Dos adversários Vem outra bang Ele bota a cara Dudu Não conseguiu pegar nenhuma kill Todas as kills saindo a favor da Arctic O Taco consegue a primeira trade do round Só sobrou ele o try Mas, senhores O Ralf é 12 a 3 É, mesmo com os 3 rounds em sequência Não dá pra ficar triste com esse Ralf, né? Não dá Juquinha, quando que te preocupa? 12 a 9 12 a 9 te preocupa já? Peraí, peraí 10 12 a 10 Tá Vamos lá 12 a 3 é o Ralf Senhores, bora pro segundo Ralf Com a 0, 0 de TR agora Meco Valeu, Meco Muito obrigado pelo sub Calma aí Enquanto os caras não vêm pro Ritek Deixa eu falar uma coisa Aumenta o volume do jogo Aí não é com a gente Ai, Meco Ai, Meco Olha o Taco Toda informação Pescoça difícil Todo mundo que ele tá pegando de costas Tá dando errado 12 a 3 Bomba plantada Vem pro Ritek Equipe da Arctic Defuse nas mãos do short Try Consegue pegar o primeiro jogador O segundo Terceiro Nossa, moleque Vamos, moleque Lato 7 Aumenta a vantagem Deixando o Ninja sozinho Que round Gigante do Try 13 a 3 é o placar Exato Na conferência Em fevereiro em Malta O jogo tava 12 a 0, hein? Tem que a 0, 0 Iria pra outra tentativa De dominar o meio rápido Mas não É pressão na rampa É pressão na A Vamos ver Complicou pro Taco, hein? Ele consegue sair Se ele conseguir voltar Nossa, que tesão E agora entrou na A E a equipe da 0, 0 Já tá entrando na A Já tá preparada a Ezek As bombas vão voando Coldzera Primeiro jogador a passar É só da Clear no quadrado Não precisa Tem smoke Punter vai fazer uma gaizinha Escutou os jogadores passando Sim, pô, foi uma flash Finalizada pelo Cold Qual o Cold? Zero dos Anjos A bomba tá plantada É 5x3 A Arctic vem Ou vai? Não vai, não vem Quer dizer, vai Vai guardar Olha onde tá o Taco Ele dando a volta Pra tentar tirar a arma Posição de save Por parte da Arctic até agora Só tem um defuse Nas mãos do Ninja E eu não sei Se eles tem noção Que o Taco E o Coldzera Tão com HP no vermelho Mais uma vez Que o Ben vem vencendo o mal A Arctic é o mal? Não dá pra dizer que a Arctic é o mal 14x6 A gente é o mal A gente tem o do mal A gente tem o do mal O pessoal da Arctic é mega bonzinho O Ben nunca vence o mal O mal sempre vence Porque tu é maldoso, né, Johnny? É E vem numa streak fantástica o mal Vamos ver pra onde vão voar as granadas, né? Fica cego o ponte Ele vem pro primeiro duelo Consegue levar o Coldz Vai repicar e garantir aqui pra cima do do mal Belo trabalho o jogador CT Conseguiu se defender super bem Agora é a gente trabalhar Pô, a gente fez o smoke ali da última vez Não entendi porque não veio agora A intenção era plantar e comer pro quadrado, será? Não sei Tenta spamar o smoke O try tenta spamar de volta Vai plantar a bomba o tryzinho Posição é bem default Ele é spamado pelo ponte Que não consegue finalizar ele 5x3 Situação muito difícil pra 00N Traz, jogando no default Deletado Os dois jogando de mão dada agora, hein? Lato Enlata eles Lato Alinha os dois Conseguiu deixar o ponte com 11 de HP Vai expoupar uma flash Tenta spamar a bomba Não tem ninguém por ali Taquinho Tenta spamar Não tem ninguém defusando E na hora que o ponte gruda Ainda dá muito tempo Sétimo ponto da Arctic Não tinha como saber, né? O smoke pra fechar o... Ah não, o smoke é... É, o smoke pra fechar o top Tá certo Hum... Aco não consegue se infiltrar O short morre pro Dudu na smoke É um 4x4 Sem o controle do meio O time da Arctic, hein? Ouviu o jogador passando ali É o do mal Ouviu ele passando pro CT Mas não tem controle do mapa O ponte era elevado History de Alpe no quadrado Pega o primeiro 3x3 Tem o controle do quadrado Mas não tem controle do CT Ai meu Deus Do mal foi pego de costas Ali no CT Agora a situação de 2x3 Coldzera vai tentar cortar O cara do meio Consegue 2x2 agora A posição do Histor é conhecida A do Ninja não Vai depender desse duelo Entre ele e o Try Bem posicionado Ninja Cai o Cold E o Try morre de lado Oitavo ponto da Arctic Perfeito E agora é com o nosso Vai pra 14x9 14x9 Garante é entre kill E agora sim Pra jogar um 3x1 No bomb site da B Só o história Marcando por ali Com a sua W Entra no bomb site Lato 7 me espera Conseguiu da clear Vence o duelo do mal É pescado o Lato Try Cai pras mãos do Malb No pilar o taco Cai pras mãos do Histor 2x3 Estava muito bom Foi ficando muito ruim Só sobrou o Dudu Ele vai guardar É o décimo ponto da Arctic Que round feio nosso 5x3 bomb dominado Não tinha porque fazer nada disso 5x3 a gente entrega o round Sem matar ninguém Entrega o round Feio Round feio nosso Só tem atrás do default O Ponter Ele consegue matar o cold Deixar o do mal Com o HP no vermelho O short aparece Garante a kill Cadê a smoke do quadrado De novo cara Mesma coisa mano 3x5 Bomba no chão Ponter Vai vencer o duelo Com o taco comendo a smoke E o Lato consegue treinar instantâneo Lato vai se bangar uma Não consegue levar o Malb E agora o try Fica sozinho 1x4 Ele vai guardar a WP dele É o décimo primeiro ponto da Arctic Cara eu não tô Tô preocupado né Nem com esse mapa Eu não acho que tá perdido não Tô preocupado com a falta de pausa A gente tá claramente ansioso Errando 3 rampa 1 escuro E 1 marotado Fazendo loja Que é o cold Fez isso muitos anos Malbis Spam a smoke Consegue pegar o taco Não caiu a bomba ainda Dudu Veio com a bomba Vai plantar Ninja Vai tentar spamar o plant Não Coldzera Joga lento O Ristory sabe que ele tá por aqui Foi espotado Coldzera Ristory espotou a ponta da arma Vai pro tiro da WP 5x3 agora vantagem dos CTs Do mal Olhando as costas Se ele conseguir vencer esse duelo Contra o ponte Ele vai dar bom Não olhou Puxou a faca Fez barulho E aí ele vai ser finalizado de costas Só sobrou o Dudu 14x12 A favor da 0x0 O Arctic grudou no placar O momento do jogo é inteiro da Arctic Nossa melhor oportunidade Desde aquele 5x3 Cadê a smokezinha Cadê a smokezinha Não tem smoke Nossa senhora Que notícia ruim de receber Bom vai ser plantada pelo Try 3x4 Mais um post plant Porém mais uma vez em desvantagem Complicadíssima a nossa situação A gente não consegue segurar o retake dos caras Eles vêm em direção A gente tem dois caras aqui Abraçados com o default O short vai conseguir passar pelo cold Sem ser ouvido O Try consegue tirar ele do plant 2x3 Tem um cara saindo do templo agora Quem que tá marcando a saída do templo? É o Taco ou é o Try? Que isso? E balaça do Ponter no Try 13º ponto da Arctic 14x13 Como diria o pessoal do chat Eu já tô pelo OT Tem bang? Ninja Giveou o Bomb Sight History E Malby tomou muito dano Bora clã É só matar Taco Tentos pra mais smoke 2x3 kills A nosso favor Cadê o Try? Cadê o Try? Baco se vai plantar Ninguém vai contestar Pô finalmente Boa 15x13 moleque Ao menos que o Ponter tire um round da cartola Um 15x13 Estamos com o OT garantido 14x14 pra eles 15x13 00Nation 2 pontos a frente Equipe TR 2 chances pra fechar o jogo Em 3x1 de virada Conseguimos sair do Double Doors Tomando um pouquinho de dano Boa troca Boa troca Short Spamou bastante ali a madeira Não conseguiu dar tanto dano no Codzeira 4x4 agora é a situação Ultimidade Parece que não sabe o que o 0x0 vai fazer Só tem o quadrado Extremamente dominado pelo History E de resto Mais nada dano O History com medo De tomar a entrada A Vira de costas A gente pode fazer uma entrada quadrada Aí pode ser boa hein Mas tá com uma carinha de B isso aqui Não? Ultimidade Vai tudo pra B Caralho Que mapa difícil Tomando cover Três jogadores da Atch pra cá Eles givem o meio Tá extremamente complicado esse round Porque a gente não tem granada pra usar São só dois smokes de novo E um flash agora Passando lá Ali o Sol e Sombra acabou Nip Xuxa Como o pessoal chama também Faltando 25 segundos Só não pode dropar C4 passando Vai começar a execução da B Traizinho já tá segurando a smoke Deve ir daqui a pouquinho Foi a smoke do try O conduzeiro já tá abraçado aqui com a rampa Vai entrar Faltando 10 Cadê o plant do Dumao? Atenção no Dumao No número 1 no radar hein Conseguiu grudar no plant Dudu Plantou Ele fez um fake plant Antes de grudar ali Pra ter a confirmação Que o cara tava no Sol MCT só tem uma smoke E duas flash também viu Dan Tenta spamar smoke Não consegue 15 a 13 Pós plant situation 4x4 0x0 Nation Em busca da vaga Na conferência em fevereiro 22 kills pro Dumao E é o líder da série Em kills e rating Cai pras mãos do short Fica em vantagem A Arctic Taco Vai tentar Spamar o escuro Não conseguiu pegar O ponder tá defusando direto O ponder tá defusando direto Alguém tira ele do plant Alguém tira ele do plant 15 a 14 Jô Nossos after plants Estão extremamente ruins Equipe da 0x0 demonstrando presença No bombissage da B rápido O Dumao tenta vir correndo pra A Foi encontrado e vence o duelo contra o ponder E tira a mira do History né É o History errou um tiro ali Que ele não costuma errar Ótima notícia pra gente 5x4 Rui que se perdesse a 0x0 Fica abalado Eu não acho que fica abalado não Cara Os moleques são São bem Adultos Nesse ponto Bem sossegado Mas a minha preocupação É a moral da Arctic Eles vem gigante Mas a gente abalado assim Acho que não muda tanto não É outro mapa É outro jogo 15 a 14 Batida a meio Dos jogadores da Arctic Taquinho Aparece no meio Do mal Acaba caindo pras mãos do Ninja Só que o Taco venceu o duelo dele O Coldzero tá muito bem posicionado Ele não tem ideia Que ele poderia ir andando Pegar o cara do meio De costas Ninja Lato Abangue atrás Cadê a trade Lato Ele consegue a trade com o Trai History derruba um Trai leva outro 2x1 History 30 kills Deve tentar defusar na Smoke Clicou Largou Vai pro reclique Não clicou na Bumble Trai sabe Clicou agora Vai direto Traizinho Vai grudar nele Vai tentar spamar de Tech9 Defusa direto History 15 a 15 OT Taco Espotou o cara voltando pra A B Não tem ninguém marcando A passagem do Taco Taco na base Já pediu pra uma parte da equipe voltar Ele vai tentar desequilibrar aqui na A Já espotou o cara no corredor Avisou o do Mal O do Mal não precisa jogar Tem que jogar o Taco Taco Por favor Acaba sendo picado Pelo Pelo History Voltando Existe o mundo que o Ponter acerta o time Aqui pra cima do Dudu Dudu faz muito barulho Consegue pegar o History de lado Tem mais um cara no corredor Existe o mundo que o Ponter derruba a bomba Do Trai Trai Espotou ele Maravilha Trai Moleque eu vou morrer Peraí o cover pro Trai Cara Tão saindo agora Tá chegando agora O Lato e o Conduzeiro Tão chegando no meio pra ajudar Traizinho Foi pro Repick No pé a essa hora Velho 20 segundos Caralho No pé a essa hora Velho 16 a 15 0 0 Consegue converter O primeiro round do AT Bora O número que a gente tá buscando É 19 Pelo menos a gente já conseguiu Um de TR né Que tem sido extremamente difícil Vambas equipes só fizeram 3 pontos de TR No tempo regular Oco Bora 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 virar 3 0 Tá com mais uma kill Nossos jogadores muito equilibrados Nas kills ali Cara O que tem mais tem 25 O que tem menos tem 17 3x3 Roundzinho tenso History chega a 34 kills Malby queima Espotado Vou dizer Tenta spamar Não encontra nada Recupera só com a sua AK-47 Eu acho que o Lato viu 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 Só que com a granada na mão Ele vai ser levado pelo Malby Malby queima Isso 2x2 Estreidado depois do cemitério Taquinho Vai fazer uma flash Na cara do Histor E completamente cego Ele atira e tira a posição Taco Tem molotov pra fazer no paredão Coldzeiro vai passar com a bomba Daqui a pouquinho Chegou o Coldzeiro no bomba É 2x2 Pós plant Vamos ganhar um after plant Em busca dos 3 pontos de TR Tá cold Olha o strength do cold Short 1x2 Já ganhou alguma coisa Essa dupla aí também Jogando junto Ganharam um título ou outro Short preocupado Tem uma smoke Ele não sabe onde anular Se ele jogar na rampa É nosso sonho Não sei nem se é o momento De puxar a bomba pra ele É levado 3x0 de TR A gente precisa de 1 round de CT Round que a gente fez 12 Claramente uma ansiedade pra fechado Esse jogo aqui tava na mão Demérito nenhum falar isso O jogo tava na mão Quando tu abre 2x0 no mapa Que tu sabe jogar de TR É pra tu ganhar o jogo A gente pausou Depois de ganhar um pistol Pra não jogar mal Ou forçar Jogando no mapa Exato No mapa que a gente Controlou de CT A gente não tá conseguindo fazer 1 round no OT Tá ligado Mas vamos fazer Vamos fechar Vamos fechar 5x3 Independente não tem arma igual Igual a gente falou Agora tem que guardar Não sei nem se vai rolar Mas tem que guardar Saiu AWP ainda Na velho do try Que bad É isso 18x17 É 18x17 Caralho que loucura As duas equipes fazem 12x3 de CT E aí agora As duas fazem 2x0 Tipo de TR Tá ligado Exato É foda 18x17 Fora Achou uma curiosidade Diferente pra mim Quantos anos Tu acha que o Ronaldinho Gaúcho Tinha na última copa Que ele disputou 32 26 É isso Caralho Sério Doideiro Ai Penei Peneidinha Valeu 4x4 O problema é que o jogo Não é pra lá A gente tá rodando Mas o jogo é inteiro Pra B A vida Short muito bem posicionado Vai ficar em vantagem De posição contra o Taco Ainda Taco tentou ainda Andar bastante com o MP9 Pra ver se conseguia pegar uma kill 3x1 18x18 Juquinha Tá bom É Não tem muito que comentar não Vocês tão vendo né O que tá acontecendo Ansioso pra fechar Cara Foi igual o plano Contra o plano A gente teve 7 ou 8 match points Cara Segui fechar Me claramente Ansioso 1x2 Tudo mal Tem tempo Não tem tempo Não tem defúzida É 18x18 Outro AT Molotov Molotov Meu Deus do céu Por que que não encaixa Se não esculpe né Ju Exato Eu achei que ele ia conseguir 3x2 3x2 com 20 segundos de round A gente tem a B inteira Pra andar já né Sim Mas foi na hora da raiva 2x3 parece que a gente tem uma chance Se eles splitarem esse quadrado aqui Cara Do code Vai passar Não Eles vão passar a CT A esperança é passar a CT pra A né Essa é a nossa única esperança Em direção ao meio Equipe da Arctic Faltando 40 segundos Do mal bem Lato Perdão Bem posicionado aqui no CT Consegue levar um É treinado instantâneo 1x2 Ficou do zera Vai ser B Vai ser B1x2 Lada Beleza Os caras guivaram Bomba em 7 da A Vão pra B Vão plantar a bomba E aí vai do code Na minha opinião não Vale a pena jogar Porque o Dudu não tem dinheiro Mas apesar que o Lato dropa né Vamos ver Ah o Lato vai dropar Code zera 1x2 Cara se ele for direto Ele ganha Sim O defuso direto agora Ganhava o ponto mesmo Valeu Queria que o Dudu Jogasse um pouquinho Mas é quadro Perdeu do mal Com o C Ele tinha ali O taco olhando o CT né Me dá a arte Que vai ter que gastar Muitas bombas Vai ficar só com uma Molotov E uma G1 e uma Flash Ou seja Pra tampar espaço Só uma Molotov 4x4 Através da Smoke O Short consegue encontrar Uma kill pra cima do taco Tem visão nenhuma Faltando só 30 segundos Pra onde vão os jogadores da Arte Que parece que é pra A Onde nós temos dois players ainda Code zera Não pode perder esse duelo Voltou Se juntou Se juntou ao C4 Malby Do mal e Lato Pra defender a B agora Faltando 20 segundos Com o dozeiro Tem que tomar contra Com o cara do meio Perde o duelo Contra o Ninja Complicou bastante agora O do mal Vence o primeiro duelo Faltam só 10 segundos Faltam só 10 segundos Tá chegando nas costas O try Pega o Lato de lado Do mal Finaliza 1, 2 Malby 1x2 A gente tem flash Tem uma flash ali No try Gaiai boa Nossa senhora Pelo amor de Deus Olha o que essa gaiai fez O Dudu tá com um ponto de vida Absurdo E ele plantou Pra rampa E tá jogando pro Pro Nip Muito difícil Espotado Traizinho Vai escopar nele Deve pedir pro Dudu defusar Só que Dudu tem um de vida Vai ser difícil O try consegue pescar ele Defusar a bomba 20x19 É o placar A favor da 0x0 Bom round Vira em vantagem Pelo menos O time da 0x0 20x19 Primeiro round Do OT de TR Try Pesca o History Já elimina O jogador Que tem matado Mais desse servidor Agora São 38 kills Pra ele Cara 38 kills Ele pode fazer 15 rounds Muito abaixo Muito abaixo não Mas abaixo Do que o esperado dele 5x3 5x3 Mob consegue pegar o cold zero Tava preso Não deu tempo do Lato Chegar O Lato consegue treinar Só que é treinado O do mal tem o bomba inteiro Do mal tem o bomba inteiro Da A 3x2 Do mal O chefão da A Vai pro templo Perde o duelo Contra o short Mesmo dando dano E o taco Apesar de ter trocado o tiro Com o ponder Não conseguiu finalizar ele também Pô Do taco O bomba inteiro Dominado Não precisa ter estendido Pro CT 20x19 2x1 Molotov na bomba O ponder não tem smoke O ponder não tem smoke O ponder não tem smoke Faz HE no quadrado A bomba vai ticando Ele cai 21x19 Vai pra 7 Taco consegue pegar o history Abre a contagem 5x4 Eu tô sentindo que no OT A gente tá desperdiçando Menos chances Menos rounds em vantagem 21x19 É a chance de finalizar o game 5x3 Já bate o desespero na Arctic Os jogadores vêm pra piques Individuais Tentando trazer o jogo de volta Lato Hora de manter a calma Molecada Consciência Pra finalizar o game Um shot pin No dry 5x2 agora Molotov pra dentro da B Malb Vai sair do escuro O Lato continua parado marcando Ainda tem 1 minuto e 10 de futebol E o Dudu tá parado na A ali Esperando Não avançou Não estendeu agora Jogando igual a Duto O Dudu Quem espera dele O Dudu é uma peça importantíssima Não jogando muito costas O Dudu começa a dominar agora o bomb 5x1 Pra levar o campo 5x1 pra garantir a vitória e a vaga Da BPL Season 13 A vaga em Malta em fevereiro A equipe da 0-0 Com a bomba ainda em direção A bomba em site da B Traizinho Imagina que o Malb possa ter ido ao escuro Então pediu pro Lato ir lá dar uma olhada Assim que o Lato der clear no escuro É caminho livre pra B Caminho livre pra ganhar o campeonato 1x5 era Malb perdido agora né Dá 1x4 pra ele Tem defuso Tem uma smoke Só se ele fizer um ninja muito absurdo Vai abrir no paredão Dudu Cai pras mãos do Malb 1x3 agora A bomba tá no chão E o Trai garante a vitória no campeonato Campeão porra Finalmente Ficaram uma alegria pra acabar o ano Aí Tchau 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 Tchau